No próximo sábado, o SBT vai estrear uma nova temporada do Esquadrão da Moda. Neste ano, o programa terá uma dupla de apresentadores nova também. Você já imaginou estar frente a frente com a modelo Renata Kirten e o estilista Lucas Andério? Estão ansiosas? Estão muito ansiosas! A dupla substitui Isabela Fiorentino e Arlindo Grunde, que estavam no comando do Esquadrão da Moda desde 2009. Imagine as participantes que poderão ver o guarda-roupa delas mudar de um dia para o outro. A missão é ajudar essas mulheres a se vestirem de forma versátil e com muito estilo. A gente tem que ver o que está se passando no mundo da moda, o que está se usando, né? Eu acho bonito o brilho, quero usar brilho o tempo todo. Não se usa brilho o tempo todo. E quando o assunto é o cabelo? As participantes morrem de medo da tesoura, não é verdade, Rodrigo Sintra? Quando você começa a conversar ali, você mostra que para ela é a melhor opção, você conversa, explica e aí ela topa. A gente tem buscado trazer também coisas novas, uma nova abordagem para a beleza, para cabelo, para maquiagem. Acho que isso é muito interessante. São 12 anos no ar. Depois de tanto tempo, dar uma cara nova ao programa é um dos maiores desafios. Essa temporada do Esquadrão promete trazer, além de moda, muita diversão e histórias emocionantes. Mais do que uma transformação física, a gente espera que essa participante venha para o Esquadrão, mas para uma transformação geral, de dentro para fora. Eles conseguiram trazer a emoção, a ternura, eles captaram bem o formato e esse clima de leveza, de alegria, de ternura está dentro do episódio de sábado. É, está chegando o dia. Galera, assistam sábado agora, dia 19, 21 e 30, nova temporada do Esquadrão da Moda. Comigo, Renata Kyrten e Lucas Anderi. Esperamos vocês. Mua! 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 Obrigado.